O meu nome é Jair Pereira e sou empreendedor. Eu tenho a missão de motivar as pessoas para começarem o primeiro negócio, para correrem atrás dos seus sonhos. É sempre bom cada um perseguir os seus sonhos em função das dificuldades, em função de tudo, mas nunca desistir. Para mim o agora é agora. Muitas das vezes nós queremos buscar o amanhã, mas o agora é agora. Tenho como grande missão inspirar as pessoas, tenho como missão mostrar as pessoas os caminhos mais sucintos ou os caminhos verdadeiros para atingir o seu sucesso. Eu, Jair Pereira, sou um grande empreendedor. Obrigado.